A Quarela Kids Oi pessoal da Quarela Kids Uau! A Colela se transformou no Come Come E parece que ela está com fome Que delícia! Uma cenoura! A Sapuzé joga pra ela comer Eu acho que ela vai gostar Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Não, meu skate! Ai! Ai Colela, cenoura faz bem pra saúde O meu skate não! Já clica no joinha! A Colela quer comer mais alguma coisa Hum, que gostoso! Um ovo! Joga pra ela, Sapuzé! Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Não, esse não Não, esse não! Colela, ovo faz bem pra saúde O controle da minha TV? Não! Olha só! Ela ainda quer comer mais alguma coisa Uma beperraba! Joga pra ela, Sapuzé! Comer, comer, comer Comer, comer, comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Não, esse não! Ai! Colela, beterraba faz bem pra saúde A minha bola de praia não! Tá com fome ainda, Colela? Tá sim! Uma laranja! Joga pra ela, Sapuzé! Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Não, esse não! Ai! Colela, laranja faz bem pra saúde A minha almofada, não! Colela, você quer mais alguma coisa? Quer sim! Hum, que boa ideia! Um brócolis! Joga pra ela, Sapuzé! Comer, comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Não, esse não! Ai! Colela, brócolis faz bem pra saúde O meu celular, não, né? Gostou do vídeo? De todos esses alimentos Escreve aí nos comentários Qual você gosta mais Ah! E não esquece Quem é a Quarelinha? Clica no joinha Se inscreva no canal Pra receber todas as novidades E assista ao próximo vídeo Do Aquarela Kids Tchau, tchau! Tchau!